Música A Câmara Municipal de Limeira anunciou na última semana a parceria com a Central de Penas e Medidas Alternativas. De acordo com o presidente da casa, Rony Martins, a iniciativa foi proposta pelo juiz da segunda vara de execuções criminais de Limeira, Luiz Augusto Barrichello Neto, e tem o objetivo de integrar o poder legislativo ao projeto de aplicação de penas e medidas alternativas no município de Limeira. De acordo com a psicóloga Daniela Caetano, responsável técnica da Central de Penas e Medidas Alternativas, em Limeira, cerca de 500 pessoas passam mensalmente pelo órgão, que é ligado à Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, que por meio do Poder Judiciário é responsável pela criação de programas que viabilizem a aplicação das penas de prestação de serviço à comunidade, o que inclui o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das medidas. Normalmente são pessoas que têm condenações até 4 anos e que podem estar recebendo essas penas restritivas de direito. Eles chegando na Central, todos passam por um processo de entrevista, que nós chamamos de entrevista psicossocial, onde nós fazemos todo um levantamento de dados, de informações de vida pessoal, rede social, educação, até para a gente poder avaliar qual é o perfil desse prestador, para a gente poder encaminhar para as entidades parceiras, que uma delas será a Câmara Municipal, tendo algum perfil que se encaixe na demanda da Câmara que foi passada para nós, que está associada aos serviços gerais de jardinagem, de manutenção, dependendo do perfil que se encaixar, vai estar sendo encaminhado. O acompanhamento dos prestadores de serviço da Central de Penas será feito pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, que irá cuidar também da integração e avaliação da atuação de cada um. O convênio prevê inicialmente uma alocação de cinco a seis prestadores. Nós temos essa expectativa de recebê-los e poder encaminhar para os setores que necessitam de mão de obra. Porém, este encaminhamento se dará após uma entrevista, para que a gente identifique o perfil deste prestador e que possa alocá-lo em áreas que estejam condizentes com o perfil profissional deste prestador. Inicialmente, nós faremos essa entrevista e o acompanhamento tem que ser para e passo. Nós teremos que ter um acompanhamento visual, um acompanhamento dos serviços e atestar a frequência destes prestadores. Música Música Música